Que bom a gente poder vir aqui e trazer a Palavra do Senhor. Isto é bom demais a gente se alimentar da leitura de hoje. Vamos nós ouvir? Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio, era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse, homens de Israel, vede bem o que estás para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás, apareceu Teudas, que se fazia passar por pessoas importantes. E a ele se juntaram cerca de quatrocentos homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vós preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se este projeto ou está, ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vós podes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o aparecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que lindo, né? Que linda a leitura, né, mãe? É o que você está dizendo aí. Então, deixar para vocês, né, amados? Para vocês ouvirem a palavra aí. Vocês façam seus comentários aí embaixo, aí no rodapé aí, ajuda a gente. E aqueles que não é inscrito, se inscrevam no canal, toque o sininho daqui lá, que ajuda a gente também. E a gente está aí mostrando um pedacinho, ainda reflexo da festa medita, como foi a festa medita. E a gente faz a leitura para vocês poderem matar a saudade desta festa de 2023. Nós já sabemos qual é o rei da festa medita do ano que vem. Vai ser o doutor Júlio Ferraz, né? Foi o rei da festa. E a gente está aguardando a vida dele, beleza? E a gente se pedindo mais um vídeo aí. Mas antes disso, quer me dar um recadinho, amor? Só agradecer a todos que estão com a gente. E a paz de Jesus para todos. Então, a gente está encerrando esse vídeo. E até o próximo vídeo, seu Zé, com a mesma manzinha querida. Tchau, galera. Fui, fique com Deus, amor. Tchau.